Ela é uma delícia, não adianta! Ela chupa a dona Alberto, ela é uma delícia, caralho! Ela tem o swing dela, porra! Aí eu fui no banheiro Aí eu fui no banheiro E deparei com a minha imagem no espelho pela primeira vez Aí eu entendi que o cara tava me olhando, não era tesão, era medo Ele devia estar, meu Deus, essa cracuda vai me roubar a carteira Aproveitei que tava na sola vip, né? Aproveitei a boca livre, talvez tenha tomado um champanhe Melhor eu ir, tudo bem Entramos no avião Quando a gente entrou no avião, bateu o cansaço do Vinícius Que depois que eu entendi, que não tinha dormido porra nenhuma Então, o Vinícius começou a dormir no chão em Guarulhos E começou a roncar muito alto O avião inteiro olhava pra gente Porque era a cracuda e a serra elétrica Ele dormiu o voo inteiro Ele roncou o voo inteiro Por isso que eu tava indo pro Uruguai de caminhão Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês